Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E damos continuidade à cobertura da CPI da Saúde, que implica diversos servidores ligados ao governador na compra irregular dos respiradores. Trazemos agora outra informação importante. É o surgimento de mais uma pessoa da área de comunicação. Depois de Carla Polack e Daniela Sayag, é a vez de Jefferson Coronel aparecer como integrante da organização que lesionou em quase 3 milhões os cofres públicos do Amazonas com a compra dos superfaturados e inadequados respiradores. Jefferson Coronel foi recentemente contratado pelo governo e ficou responsável de cuidar e proteger a imagem do governador. No depoimento de Diana Merria, ela afirma e dá detalhes de como Jefferson Coronel tentou cooptá-la para justificar um vídeo publicado no dia 17 de abril e, dessa forma, proteger a errônea compra dos aparelhos comprados, mas que não serviram para o tratamento dos doentes da Covid. A tentativa de blindar o Wilson Lima ainda evidencia, então, que Jefferson Coronel sabia de todos os erros do processo. Saiba de tudo sobre a CPI da saúde clicando no link abaixo. Eu sou o Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.